E sobre a teologia da prosperidade, essa coisa de... Porque a gente falou sobre o movimento pentecostal e aí vem os neopentecostais, tem a ver com isso? Os neopentecostais, eles já são a chamada terceira onda. A primeira onda é considerada pentecostes, a segunda onda o movimento pentecostal clássico e a terceira onda os neopentecostais que nascem do movimento pentecostal. Os pentecostais clássicos, eles rejeitam os neopentecostais, eles acham que foram longe demais, provavelmente foram. Característica do neopentecostalismo, batalha espiritual, elogio da prosperidade. Uma liturgia emergente, distinta do pentecostalismo clássico, o surgimento de... Aí dentro das igrejas emergentes, que elas nascem dentro do neopentecostalismo também. Dentro do neopentecostalismo você vai ter igrejas que são caça-níquel mesmo. Adotaram a teologia da prosperidade, como carro-chefe. Tudo gira em torno de arrecadação. Tem dinheiro. Tudo, tudo. E aí, é curioso. É aquilo que eu falei, dinheiro, dar dinheiro para a igreja, para ajudar os pobres e tudo, está na Bíblia? Está. Aí o que é que o pessoal faz? Pega aqueles versículos, guinda, abstrai do contexto e a partir deles faz uma releitura da Bíblia. Tudo é pacto com Deus, propósito, promessa. E muita gente vai atrás disso aí, de que se der alguma coisa para Deus, Deus fica obrigado a dar de volta tanto quanto e assim por diante. Então, isso aí é um problema, porque eles não negam, os neopentecostais não vão negar aqueles pontos que eu falei contigo, que fazem parte do cristianismo histórico. Mas a releitura que eles fazem da Bíblia, transforma em praticamente uma seita. Não é o cristianismo bíblico que é pregado. Uma vez eu estava escutando um programa de televisão de uma dessas igrejas, onde um missionário estava entrevistando as pessoas. Conta a benção. A pessoa dizia, ah, eu estava desempregado, quase que perco meu apartamento. Aí eu fiz o propósito de uma semana e tal, Deus me deu o apartamento. Ah, que maravilha e tal. E assim sucessivamente. Pessoas vindo ao microfone contar como Deus deu bênçãos materiais em troca do que elas tinham feito. Aí uma velhinha, me lembrei, chegou o pastor, o missionário pergunta, conta a benção. Ela disse, pastor, Jesus perdoou meus pecados. Jesus perdoou. Eu descobri isso, ele perdoou meus pecados. Aí o obreiro disse, oh, que coisa boa, minha irmã. Mas agora conta a benção. Ué? É, exatamente assim. Conta a benção agora. Então, aquilo que era mais importante, ficou. Não é que eles negam, mas é que vai para segundo plano. E no final o que você tem é uma representação equivocada, distorcida do puro evangelho, da graça. Porque o problema principal do homem é a religação com Deus. É voltar a ter comunhão com o Criador. É perdão de pecados, mudança de vida. Uma vez que se resolve isso, as outras coisas vão chegando. Vão chegando. Aos poucos vão chegando. E alguns mais rápido, outros menos. Mas o problema central do homem é o coração. Então, isso é um ponto central. Porque senão fica uma coisa de chantagem com Deus, né? Não é? Me dá isso, aí eu faço isso. E não é essa a ideia central do evangelho. Não, não é não. Não é ideia central, não. Em nenhum momento se fala isso. Não, não. E fica prometendo... Que Deus pode abençoar. Claro. Quem é generoso, ele faz. Mas ele não faz isso sempre e nem com todo mundo. É. Então, você não pode exigir dele isso. É. Mas o lance do jejum, do propósito, Essas coisas... Você faz voluntariamente. E não, assim, ó. Eu faço isso, mas eu quero tal coisa. O jejum é muito bom pra preparar você pra orar. Quando você ora, meio que quebra seu corpo, né? Os apetites físicos e a dimensão espiritual. Ela fica mais sensível. Floresce, né? Então, o jejum é bom. O motivo é isso aí. Preparar você... Por isso que o jejum sempre é acompanhado de oração na Bíblia. Jejum e oração. Você não é só uma dieta. Você não é passar fome, né? É uma dieta. Passar fome, entendi. Fala lenta. Passar fome, entendi. 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 A CIDADE NO BRASIL